O que é o Dente? Vocês sabem que isso se trata de uns jogos bem difíceis, com um nível de dificuldade extremo, para aqueles que não tem medo de passar horas e horas morrendo no boss. E qual a minha experiência com a Front Software? Eu tive apenas contato, que eu cheguei a zerar mesmo, foi o Demon's Souls, que eu joguei no Playstation 3, e o Dark Souls, que eu zerei na versão de PC. Os outros eu não joguei mais, e esse jogo aqui me trouxe, me levou um pouco, me chamou muita atenção, tanto que eu comprei ele aqui para o Playstation 4, que é bem mais trabalhada a história do protagonista, coisa que não acontecia nos jogos anteriores. No Bloodborne eu não vi tanto, nos Dark Souls muito menos, não tem nada. Aqui é um personagem que já é criado pela própria Front Software, e conforme for passando o jogo ele vai desenvolvendo a história desse personagem. Eu não joguei o início, eu não vi o início, as experiências que eu tive com esse jogo foi assistindo lives, foi o que me fez comprar o jogo. Então hoje pessoal, vamos embora. Contrato de prestação de serviço e licença de software. Nossa, cara, mas tá de brinquedo, Chitimi, até parece que eu vou ler isso tudo aqui, cara. Então a intenção, cara, não é... não é fazer série, tá? Não pretendo fazer série desse jogo. Contudo, se vocês quiserem, tá? Eu posso trazer... eu pensei em trazer as batalhas dos bosses mais massas, assim, aqueles bosses que realmente, cara, são difíceis. E trazer aqui para o canal, se vocês tiverem interesse. Normalmente eu acho que vão ser vídeos curtos, né? Mas se vocês quiserem, eu trago, senão eu jogo aqui sozinho, não tem problema não, tá? Então nós vamos dar o início aqui no jogo, tá? Eixo de câmera, velocidade da câmera, isso aí tudo eu vou ver depois. Novo jogo. Próximo. Então pessoal, se possível aí, não esqueçam de deixar o gostei, cara, logo no início do vídeo. Isso apoia muito o canal. Se inscreva se for novo por aqui e ativem as notificações através do sininho para não perder nenhum conteúdo novo do canal, beleza? Sangue sim, legendas ativar. Aí o jogo, ele está em... HDR tá desativado porque essa minha televisão não... O meu monitor não tem HDR. Salvar definições. Sekiro Shadows Die Twice. Então estejam bem preparadinhos aí. E bora ver o que nos espera aqui de início, né? É. Tá. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, cara. Tchau. 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 Cabaça curativa. Uma cabaça cheia de remédio que restaura a vitalidade. Repousar arrebastece a cabaça. Foi feita por um aprendiz de Dojen, um extraordinário doutor. É curioso como a água da cabaça se reabastece sozinha. As sementes dentro dela podem ser as responsáveis por esse processo. Não podemos perder esse pedaço. Temos que ir embora. A ponte de baixo no fundo, tem uma caja de caja de um abenço. Eu já disse que eu gostaria de dizer assim. Primeiro, eu quero encontrar uma caja de caja de caja. Quando eu quero encontrar, então eu vou deixar o cabaço. O cabaço de baixo no fundo. Olha, você falou assim, antes de ouvir o cabaça. Como... Piiiito, né? Eu vou fazer o som e eu vou para você ir para o seu corpo. Usando itens rápidos. Você pode alternar por vários itens rápidos e usá-los conforme cada situação. Se tiver sofrido dano, por exemplo, você pode recuperar a vitalidade com a cabaça curativa. Para cima, usar item rápido. Para o lado, alternar itens rápidos. Tá. Tá, abrir o menu de equipamento aqui. Deve ser aqui, né? Cabaça curativa. Pastilha. Tá. Eu tenho que sair aqui pela frente? Postura e golpes mortais. O Shinobi busca quebrar a postura do inimigo. Atacá-lo é uma maneira de fazer isso. Quando a postura do inimigo quebra, ele fica vulnerável ao golpe mortal Shinobi. Atacar R1 após quebrar a postura golpe mortal. Espera aí. Ahm. O carinha tá vindo pra cá. Sabe que eu sou desses, né? Eu gosto de... Fazer tudo na mocosa. Assassin's Creed na alma. Os dois irmãos gêmeos estão ali, né? Aí tem que tomar cuidado. Você... Você abaixa aí ou sou medonho? Você abaixa aí, você abaixa aí, você abaixa aí. Paca no bucho. Paca no bucho. Oi! Oi! Ah, peraí, 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 peraí. Assim já? Peraí, rapaz. Eu nem comecei, ó. Como assim, ó? Peraí, peraí. Foi um erro de cálculo ali. Tá, peraí. Peraí, peraí. Cara, mas ele só me deu uma espada no bucho ali e acabou-se nas costas. Nós estamos muito fracos. Deixa o outro descer ali, ó. E a gente mete a faca no bucho dele. Vai quietinho. Abaixa aí, ô sou safado. Vai lá pro outro lado, vai, ô seu medonho. Vai, ô seu careca safado. Vai levar. Vai morrer, meu. Ô louca, bicha, morreu. Tá, peraí, agora... Levanta aí. Não, como é que se defende? Ah. É. Tá, como é que corre aí? Eu não sei correr. Tá, não sei correr. Certo, pessoal. Aquilo ali foi um erro de cálculos. Erro de cálculos. Tá. Pelo... Caramba, caramba. As vezes atacar não é o bastante para quebrar a postura. Repeleir ataques é outra maneira de causar dano à postura. O Mestre Shinobi combina a defesa e ataque para alcançar a vitória. L1 no momento que o ataque atingir, você repelir. R1 em um inimigo atordoado. Ah, rapaz. Eu tô profissional, rapaz. Tá achando o quê? Só tô estranhando o controle um pouco ainda. Tem dois lá. É, algo me disse que eu tô indo pelo caminho errado. Travando a mira no seu... Agora que vai ensinar isso, cara? Tá, eu tô fazendo porcaria? Bem provável. Vamos morrer, meu. Tá bom. E aí? Tô com medo. Por enquanto, tudo bom. Tudo uma boa. Aqui pula, né? Desculpem a anubice, cara. Mas eu nunca joguei esse jogo aqui, né? Desce. Olha lá, ó. Que safado, ó. Agora lascou, meu. É, agora lascou. Agora lascou de vez. Eu gostei, hein? Vai morrer, meu. Vem, vem. Vem que eu... Aí sim, hein? Como é que corre? Eu ainda não sei correr, pô. Rizadinha maléfica, né? Ui. Contracorte. Um contracorte pode ser realizado imediatamente após repelir um ataque. Isso aí permite causar dano à postura. Sem dar ao inimigo tempo para se recuperar. L1 no momento que o ataque atingir você, repelir, após repelir, contra-corte. Vem cá. Uhul. Vem, vem, vem. Vem aí, seu bundão. Primeiro chefe. Vamos morrer, meu. Opa. Aí dentro, aí. Vem cá, mano. Vem cá. Isso aí é muito... Uhul. Morreu. Pastilhas medicinais que restauram a vitalidade. Aí. Ainda não sei correr. Olha aí, ó. Tudo que eu queria. Itens. Gave-me itens. Punhado de cinzas. Punhado de cinzas compactadas. Joguem o inimigo para distraí-lo temporariamente. Em a China, a neve é densa e o braseiro está sempre cheio de cinzas. Tá. Temos dois caminhos pelo que eu estou vendo. Esse aqui não foi o caminho que eu vi? Não está me parecendo ser por aqui, né? Pelo que eu já sei, a gente vai voltar várias vezes nos locais. Aqui. Tá. Tem nada lá embaixo? Venta aí, rapaz. Tem lá do outro lado. Aparentemente dá para descer aqui, ó. Tem uns bichos ali embaixo, meio estranho. Não sei muito o que tem que fazer, não, hein? Tem caminho para lá também. Tá, vamos voltar para esse lado aqui. Coitado do bichinho. Tem mais bichinho aí? É uma lagartixa. Lagartixa, coitado. Coitado do bichinho, rapaz. Tá, não tem nada aqui, aparentemente. Eu ainda não aprendi a correr, cara. Sem fazer o dash. Tá. Tem que ter algum lugar para cá, cara. Não é possível. Aqui é morte. Será que dá para subir por aqui? Não, tem que ser pelo outro lado. Não pode. É, por aqui, ó. Ah, tá. Peraí, peraí. Ih! Rapaz, é assim já? Ah, tá. A gente já está pela bola sete aí, cara. Encosta aí. Tá, eu vi que tem item do outro lado. Eu não sei como é que eu vou pegar aquilo lá. O princípio está dando tudo certo aqui. Aí, início de jogo, eles não vão abacalhar tanto, né? Sabendo que a gente é nubão. Não tem muito o que fazer mais aqui. Vamos entrar nessa porta aqui. Esta parecerá rota de fuga. Chamaram o herdeiro divino? Sim. Tá, e ele vai chegar até aqui, né? Gioi. O que é isso? 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 de ressurreição. Além disso, itens rápidos e brasões espirituais armazenados são adicionados ao seu inventário. Descansar também revive inimigos derrotados, com algumas exceções. Tá. Deixa eu falar ali com ele, ver o que acontece. Aqui ele tira a espada. Perguntar como você chegou aqui, perguntar sobre seu novo braço. O que você fez? O que você fez? Ele é o O que você fez? Ele é um braço, mas não é necessário. O que você quer fazer? Não é necessário Você tem que me ensinar O que você quer fazer? Ele é só Ele é um homem que se torna A pessoa que você quer encontrar Eu posso levar para você Para você A pessoa que você quer? Então... O que você quer dizer? Você quer dizer Perguntar como você chegou aqui. Você não sabe se você não me engano. Eu não sei se que eu dormi. Você se você me engança. Eu vou ficar com você. Então... Mas o pai do seu pai ainda está vivendo. Perguntar sobre o sangue de Kuro Não sei o que é que se chama de Kuro É uma luta chamada de Kuro O que é que o meu pai tem? Por isso, o Senhor... Ele é chamada de Kuro Você tem o seu corpo É uma coisa que se torna por isso É isso aí, não é? Você também é assim, mas... Esse templo é uma pessoa que não se vê. Vão sair para o lado esquerdo, tem uma pessoa que está em um lugar. Uma pessoa que está ficando assim, Então, nós estamos entendendo um pouco mais sobre como ele chegou aqui. Tem coisa aqui, o que é? 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 Não tem mais nada aqui. Certo, pessoal, só tem essa mulher aqui. Vamos ver o que ela fala aqui. O que é? 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 Mostrar cabas de curativo. O que é? O que é isso? 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 Não... O que é isso? Ou seja... Ou seja... O que é isso? Sim, é o suficiente. Eu estou lendo. Certo, pessoal. E aqui então começa a nossa aventura aqui no jogo, cara. Então é o seguinte, pessoal. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se vocês quiserem que eu traga pelo menos mais meia hora aí de jogatina para vocês verem, terem uma noção melhor do jogo, coloquem aí nos comentários, cara, que eu vou ficar feliz em trazer para vocês mais um pouco do jogo. Se não quiserem, tudo bem. Aí eu vou jogando aqui sozinho, tranquilo, de boa na lagoa. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que eu possa contar aí com o apoio de vocês deixando o gostei. Cara, isso ajuda muito o canal. Se inscrevam se for novo por aqui. Ativem as notificações aí através do sininho. E se quiserem realmente que eu traga mais meia hora ou que se traga mais alguns vídeos sobre o jogo, pelo menos no início aí, né? Coloquem nos comentários. Não se esqueçam disso. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Valeu e até os próximos vídeos do canal. Falou!